Oi gente, apelidos, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês a minha experiência com meditação. Meu nome é Ravi, eu sou praticante de meditação Sida Yoga há 15 anos. Esse vídeo é para quem gostaria de meditar, mas nunca recebeu uma instrução básica, mas também é para quem já medita e quer aprofundar um pouco mais na sua meditação, na sua prática diária. A ideia desse vídeo é que ele possa ser assistido a qualquer hora, a qualquer momento que você estiver disponível para meditar. Eu vou passar algumas instruções básicas e em seguida a gente vai meditar junto. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é por que é importante a meditação. A meditação foi praticada há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, por várias religiões, várias tradições filosóficas, vários caminhos espirituais. Mas hoje em dia a gente sabe que tem comprovação científica dos benefícios da meditação. Então a meditação serve para diminuir, dentre outras coisas, a ansiedade serve para diminuir o risco da depressão também. A minha experiência com a meditação é que ela abre a nossa cabeça para experiências que a gente não foca muito nessas experiências, porque a gente vive num mundo que prioriza mais os pensamentos, um mundo muito racional, do que um mundo mais sensorial. Então a meditação é importante, principalmente agora nesses tempos de medo, de ansiedade, de depressão, da gente se voltar para dentro e descobrir quem realmente a gente é. Então a primeira coisa que é importante quando a gente vai meditar é o ambiente ao nosso redor. Então a gente tem que encontrar um ambiente que ele seja limpo, que ele seja silencioso, enquanto a gente conseguir, o máximo que a gente conseguir que esse ambiente seja silencioso. E a gente vai precisar de um tapetezinho, um tapete de lã ou um tapete de lençol também serve. Outra coisa que eu gosto muito também de usar é essa almofada, porque ela ajuda a manter a minha postura sempre ereta quando eu coloco ela embaixo do quadril. Automaticamente o meu corpo já se eleva e eu já fico numa postura adequada para a meditação. O ideal é que quando a gente cruze nossas pernas, a gente tenha a altura do joelho junto da altura do quadril. Então o nosso joelho tem que ficar da altura do quadril. Isso facilita a gente ficar o mais confortável que a gente conseguir, porque na meditação o conforto é muito importante para poder entrar nesse estado meditativo. Outra coisa importante é a nossa respiração. Existem vários tipos de meditação, mas a que eu pratico é uma meditação que a gente se foca no ritmo natural da nossa respiração. Se você quiser, você pode fazer três respirações profundas no início, antes de meditar, e três respirações profundas depois de meditar. Mas geralmente durante a meditação eu não forço a minha respiração. Eu deixo que ela flua naturalmente no ritmo do meu corpo, para ir aos poucos descobrindo o meu ser interior, que é o propósito da minha meditação. A respiração, ela conecta o nosso coração à nossa mente. Aos poucos, quando a gente vai meditando, a respiração ela se conecta com o nosso coração, ela liga o nosso coração à nossa mente. Então, quando a gente está meditando, e realmente vem às vezes muitos pensamentos, a gente tem uma cabeça cheia de pensamentos, mas o ideal de quando a gente está meditando é que esses pensamentos, eles simplesmente venham e a gente só observe eles como se a gente fosse uma testemunha de fora, observando esses pensamentos. Sem tentar mudar esses pensamentos, sem ficar com raiva porque esses pensamentos existem, sem ficar alegres porque esses pensamentos existem. Aos poucos, quando a gente vai meditando, cada vez que passa de uma meditação para a outra, a gente vai vendo como a gente tem a capacidade de controlar esses pensamentos durante a meditação. Então, isso é uma prática que a gente tem que fazer diariamente mesmo, para tentar atingir esse controle dos pensamentos. Não só dos pensamentos, a gente tenta atingir um controle dos sentidos, para que a gente possa, cada vez mais, conseguir controlar esses sentidos e não o contrário, não deixar que os sentidos controlem a gente através da mente. O foco da meditação é sempre o nosso ser interior, é sempre o estado de presença do aqui e agora. Então, essa observação do nosso corpo, ela é uma ferramenta para a gente observar o nosso estado meditativo também, né? Que é isso que quer dizer, que a gente pode usar o estado da presença, o aqui e agora, por exemplo, como eu estou respirando, por onde a minha respiração está passando, ela está indo mais para a barriga, ela está indo mais para o peito, como é que ela está passando pela minha nariz, estou mais ofegante, estou menos ofegante, Então, tudo isso pode ser o foco da meditação, né? A gente pode estar meditando, observando as reações do corpo interior, mas também o foco da meditação pode ser um mantra, pode ser uma imagem de natureza, de árvore ou de algum ser que você gosta, né? Então, são vários tipos de foco, de concentração na meditação. O que a gente vai praticar agora é simplesmente uma observação da nossa respiração. É só um estado de presença mesmo, física, do que está acontecendo no nosso corpo. Se nosso corpo está reagindo, se tem alguma dor, se está sendo desconfortável na perna, A gente também pode meditar na cadeira. Então, se você por acaso não conseguir essa posição, você também pode ir para a cadeira e meditar, colocando da mesma forma as mãos apoiadas nas costas. Então, por enquanto é isso. A gente vai meditar agora. A gente vai meditar em torno de 5 minutos para ir começando essa prática. Muito importante que você relaxe todos os músculos do seu corpo. Relaxe o ombro. Relaxe músculos da face. Deixe que os seus braços caiam suavemente do lado do seu tronco. Você também pode fechar seus olhos. Isso ajuda muito na meditação. Comece a prestar atenção no ritmo natural da sua respiração. Observe o ar que entra e o ar que sai. E cotiza écak muito grande da sua fronteira. Sim. Encantar atenção no ritmo natural da sua vida. E não pode comer muito力 por uma espada. Não podeAAg como um praça não. Isso ajuda muito melhor. Perciãção no ritmo real. Amém. 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 Lentamente, vá voltando sua atenção pro ritmo natural da sua respiração. Traga sua consciência de volta pro seu ambiente. E aos poucos, vá abrindo os olhos, movimentando o corpo suavemente e se alongando, fazendo movimentos suaves em respeito ao seu corpo nessa meditação. Até a próxima. Amém. Amém.